Vai! Valeu! Tira a porta Não, tira a porta e tem que fazer o outro Prensão de De maconha realizada pela Guagem Municipal Dourado Aproximadamente 35 quilos De maconha Mala cheia de café Prensão lavada é 24 Você quer fazer uma telhazinha? Certo Terminal rodoviário Terminal rodoviário Guagem Municipal Dourado Aproximadamente 30 quilos 35 quilos De maconha Já Aproximadamente Barulho